Sem dúvida alguma o Instagram é hoje a rede social que mais cresce, tanto em termos de audiência como em usuários. O Instagram traz um poder de vender e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E se esse assunto é interessante para você, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Assim você vai ter acesso a vídeos no momento que eles forem lançados para te ajudar a atingir os 4 mil todo santo dia no seu negócio. Então vamos entrar no conteúdo que é o que interessa. Vamos lá, antes da gente ir para as 9 dicas, os 9 passos, eu preciso te dizer algumas diretrizes do Instagram. A primeira delas é o seguinte, diferente de praticamente qualquer outra rede social, o Instagram não tem um link nas postagens. Então você vai fazer postagens, fez aquele texto maravilhoso e a pessoa está doida para poder clicar, comprar o teu produto. E mesmo que você coloque um link nesse post, ele não vai clicar. Outro ponto, qualquer tipo de produto pode ser vendido através do Instagram. Então se você trabalha com produto físico, se você trabalha com produtos digitais, se você é um prestador de serviço, o que muda basicamente é o gancho, a forma de como você se comunica com a sua audiência. Mas qualquer coisa pode ser vendido lá dentro. Então agora vamos lá. A primeira dica, o primeiro passo é o seguinte, você precisa prestar muita atenção na sua build. A build do Instagram é o seu perfil. E nesse perfil é onde você coloca o texto que você vai escrever dessa forma direta. E as pessoas às vezes querem muita coisa, colocam uma porção de hashtags naquilo, colocam a porção de emoji. O correto para uma empresa é você dizer em poucas palavras, em uma frase, curta, o que a tua empresa faz. Quem é você? Quem é a sua empresa? O que você faz de bom? E é isso que tem que estar escrito ali, tá? É para a pessoa ficar interessada e clicar no link. É o único lugar do Instagram onde você vai poder colocar um link fixo, direto. Então a dica é que você faça uma frase que diga para o seu cliente o que você faz, no que você é muito bom. E embaixo coloca o seu link, seu site, se for uma loja virtual, se for um site de prestação de serviço, você vai destinar o seu cliente. Muita atenção ao texto da build. Coloca foto, você coloca foto de perfil. Muita empresa fica colocando logo no perfil. Logo é muito legal quando você tem uma marca que todo mundo já conhece, que é famosa. Agora, para você que está começando nesse momento, não tem nenhum seguidor, tem menos de 10 mil seguidores ali dentro, né? O ideal é que você coloque uma foto. Pode ser uma foto sua como empreendedor. A sua foto como dono do seu negócio. E o nome do seu perfil pode ser o nome da sua empresa, sem problema algum. Então, muita atenção ao primeiro passo, a foto do seu perfil, sua build e o link que você coloca. A segunda é o seguinte. É para você transformar o seu perfil em uma conta de negócio. Quando você criou um perfil no Instagram, provavelmente você não vinculou ela a uma conta de negócio. Você criou um perfil que faz as suas publicações ali de forma regular e tudo funciona perfeitamente. Maravilha, né? Só que por que migrar para uma conta de negócio? A conta de negócio, ela vai te dar mais recursos de análise de dados, estatística, análise de quem está engajando, as métricas. E também vai te dar a possibilidade de impulsionar, patrocinar publicações. Isso é muito importante, você só vai precisar ter uma fanpage ali no Facebook com o mesmo nome da sua marca para você vincular ao teu perfil lá dentro. Você vai clicar em configurações, vai ter essa opção de migrar a tua conta profissional para uma conta de negócio. Feita a vinculação, agora você tem uma conta profissional no Instagram. Você parte para a terceira dica, que é uma dica básica para qualquer rede social que é produzir conteúdo relevante e regularmente. Não adianta você criar um perfil em qualquer rede social que seja e não produzir nenhum tipo de conteúdo. A pessoa gosta da tua foto e começa a seguir de cara, mas logo elas vão deixar de te seguir, porque você não posta nada relevante. Você não está publicando nada, você precisa produzir conteúdo, publicar regularmente. Você pode usar aplicativos que fazem postagens no Instagram, onde você consegue agendar essas publicações. Você pode publicar e deve publicar um conteúdo com imagem de qualidade muito focada. O visual é importante, tá? Então é importante você publicar um texto de qualidade, uma imagem de qualidade e nada de texto extenso ali na sua imagem. O que chama a atenção são as fotos na sua postagem. Ainda dentro do conteúdo, a gente vai para o quarto passo, que é utilizar hashtags. Fez aquela postagem de conteúdo, lá no final você consegue colocar as hashtags. Essas hashtags servem para marcar o seu conteúdo dentro da base de dados do Instagram. Então, por exemplo, se alguém acessar a base de dados da hashtag Universidade Marketplace, você vai ver as várias postagens de pessoas que usaram essa hashtag. Então, se você trabalha com cosmético, usa uma hashtag e quando a pessoa pesquisar essa hashtag, ela vai poder ver as suas postagens que foram marcadas com a hashtag. Pode ser um potencial para você conseguir ganhar mais visualizações, mais visibilidade, só que obviamente use isso com moderação, senão pode ser um problema, porque o Instagram já prometeu bloquear e tirar a relevância de pessoas que usam muita hashtag. Então, manere ali de 3 a 5 hashtags que façam sentido para a sua publicação, é o ideal, tá? Ainda falando de conteúdos, a quinta dica. Vídeos no Instagram são a sensação da internet, são a sensação das redes sociais. No Instagram não poderia ser diferente de forma alguma. Então, você pode usar o Instagram para publicar vídeo, vídeos segulares, vídeos relevantes, vídeos que mostram o cotidiano da sua empresa, que dão uma dica sobre alguma coisa que tenha a ver com o seu mercado, que facilitam a vida da tua audiência, que mostram como utilizar um produto. Mostra também antes e depois do produto. Você pode utilizar a tua criatividade total para poder identificar vídeos com potencial. Vídeos no Instagram têm uma particularidade, por exemplo, né? Os vídeos não podem ter uma duração muito longa, né? Acima de um minuto, eles vão partir já para o IGTV. Então, não faça vídeos gigantescos o tempo todo, porque o consumo de material é um consumo menor. E aí sim, se você for fazer um material mais longo, ele é para o IGTV, que é aí onde você vai conseguir colocar um conteúdo maior para aquela pessoa assistir de forma mais intensa. Então, não foquem nesses vídeos longos, muito longos, porque não é uma característica, tá? Hoje, a característica maior do Instagram é o uso dos Reels, que são vídeos e conteúdos de até 30 segundos, que viralizam, né? Muito parecido até com o TikTok e com outras redes aí que estão também pegando. Então, o Instagram é muito voltado para esse tipo de uso. Realize lives. As lives são vídeos ao vivo que você consegue realizar dentro do Instagram. As pessoas costumam engajar mais, tirar dúvidas em tempo real. Então, você vai fazer uma promoção relâmpago, né? De um produto, você consegue entrar ao vivo, ficar online para várias pessoas, fazendo uma oferta relâmpago, frete grátis, algo do tipo. Isso é melhor para você impactar nesse tipo de aviso. Então, você faz uma live ao invés de fazer um post. E o post, às vezes, vai impactar poucas pessoas e a live vai te trazer mais resultado nesse sentido. A sétima dica é a seguinte, tá? A atenção ao seu engajamento. Se você fizer tudo o que eu falei até agora com muita qualidade, do jeito certo, você vai gerar muito engajamento no Instagram e isso vai ser natural. As pessoas vão engajar e o engajamento no Instagram vem de duas formas. Uma pessoa vai comentar o teu post ou ela vai te mandar um direct, que é uma mensagem privada ali dentro, que dá para fazer essas duas coisas direto. Tem que salvar também o seu post. Então, a minha recomendação é o seguinte, responder todos os directs e também responder todos os comentários. Quem você perceber nos comentários que está muito interessado no teu produto ou serviço, você chama no direct e começa a bater um papo com essa pessoa para entender melhor, falar do seu negócio, tirar suas dúvidas, ofertar e poder vender para ele. Isso vai trazer muito resultado para o seu negócio. O oitavo ponto são os stories. São vídeos curtos que você mostra o seu dia a dia e vídeos que ficam na sua timeline por 24 horas. A minha recomendação é que você use os stories para poder fazer ofertas rápidas de produtos, oferta relâmpago de um produto, porque ela vai sumir em 24 horas. Então, você pode mostrar a tua expedição, mostrar o bastidor do teu negócio. Você pode mostrar os bastidores da tua empresa, reuniões, desenvolvimento de produto. Isso aumenta o engajamento, porque as pessoas navegam muito pelo stories. Isso vai ser muito bom para você, para você poder trazer esse recurso. E tem filtros e outras coisas para você usar que são muito criativos também e aumentam o engajamento. Para a nona etapa, o nono passo é o envio de links, que é a que a gente está falando aqui de vendas e eu não posso ter um link dentro do meu produto na postagem. Como é que ele vai pagar? Tem dois casos, né? Um, provavelmente, é você colocou o link ali da tua loja na bio, né? Então, a pessoa vai entrar, vai para a tua loja, vai para o teu perfil de marketplace, vai para algum outro lugar. Eu não recomendo que você coloque diretamente, ou quando você interagir nos directs ali, você mandar um link genérico da tua loja. Você vai ter que realmente pegar um link que seja mais próximo da finalização do seu comprador. Você pode fazer isso passando um link super específico para a pessoa, gerando no mercado pago, algo do tipo. Ou mandando um link do seu mercado shop, seu mercado livre, mandando um link já dentro do produto. Algumas plataformas de e-commerce também fazem com que você possa mandar um link já com o carrinho adicionado e você pode cobrar dele se deu certo ou se não deu certo. Então, o Instagram é, sim, uma rede social com um super potencial, um potencial de alavancar suas vendas, mas, principalmente, de gerar clientes, clientes engajados com a sua marca que façam você vender cada vez mais. Então, vai para cima, não deixe de usar. Deixa o seu like aqui, coloca aí para mim também o que você tem feito que está rolando super bem no seu Instagram. Lembre-se de se inscrever no canal se você quer ter mais acesso a conteúdo sobre vendas no e-commerce, vendas online de produtos físicos de maneira geral e vem com a gente. Um grande abraço para você, tamo junto e bora acelerar.